Que só você gosta de mim Quando sai de casa, leve a ser Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe ninguém me retrasar E de maneira alguma, às vezes É que as pessoas pensam que eu sou errada Que vacilei com você, que fui o culpado Mas eles não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor De amor Fica na minha E eu vejo que acredito, vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Quando sai de casa, leve a ser Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe ninguém me retrasar De maneira alguma, às vezes É que as pessoas pensam que eu sou errada Que vacilei com você, que fui o culpado Mas eles não sabem E você foi E você foi E você foi Minha maior Decepção de amor De amor E você foi Minha maior Decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai ganar Vai ganar É muita mentira Que sai da sua boca Guai ganado, só louca Guai ganado, só louca Guai ganado, só louca Eita, puleira Aquele jeito que eu gosto Cuida, papá Guai ganado, só louca